E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na reação do Neto aqui, cara, com a Copa do Brasil, né, porque o Neto deve tá revoltado, aí o Corinthians perdeu, teve confusão lá no jogo do Flamengo, a gente vai dar uma olhada aqui na reação dele, eu não pude trazer esse vídeo aqui ontem, mas hoje a gente dá uma olhada aqui juntos então, fechou? Deixa aquele seu like aí e partiu, vamos ver aqui a reação do Neto. Que é o único time do mundo, que é o time que pode tudo, que é o time que pode jogar futebol na pandemia e no ginásio do Maracanãzinho, tá morrendo gente de Covid, né, que pode querer entrar em todos os setores, que quer mandar, que quer o segundo jogo, que pensa que manda em tudo. E não manda em tudo. E não manda em tudo. Eu vou dar meu ponto de vista, tem o Souza, o Paulo Duvali e o Marco Belo, que vai falar, olha, foi pênalti, pra mim foi, em cima do Léo Pereira, que até era jogador do Atlético Paranaense, foi pênalti, puxou a camisa, o Fernandinho pênalti, o árbitro não deu, incompetência do Luiz Flávio. Não, 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 vem pra mim aqui, depois vocês mostram o lance. Pois bom, vem aqui. Aí, o que você fez, Luiz Flávio, foi a maior vergonha de um árbitro, de um homem, em relação à arbitragem brasileira. Você não expulsar o Gabigol, você não expulsar o Dias Rascaí, tá na hora, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Porque o Atlético Paranaense jogou do jeito que tem que jogar. E o Filipão é campeão do mundo, é vice-campeão da Europa, é campeão da Copa do Brasil, é campeão da Libertadores, é um dos maiores treinadores do mundo. E mais, é boa pessoa. E muita gente, e muita gente não dá o crédito pro Filipão que dá pra outros que nem título tem. Qualquer jogador que foi dirigido pelo Filipão sabe que ele é boa pessoa. Todos falam isso. Eu não o conheço. Eu não o conheço. Que, por sinal, acho que tentou me derrubar aqui em 2014. Não conseguiu. Não conseguiu. Mas eu não vou deixar de elogiar o Filipão, que é brasileiro, que foi pro Chelsea e é campeão do mundo. É campeão do mundo. E o que ele falou na coletiva é a verdade. Que aí vem o repórter e fala, e o pênalti? Olha só que sacanagem. Mas não fala das expulsões. Não fala do Flamengo. Vocês estão de sacanagem. Tá achando que o Flamengo manda no futebol? Não manda. Bota o Filipão falando. Só antes da gente ver que o Filipão falou, mano, o Neto fica realmente descontrolado quando acontece alguma polêmica com o Flamengo. né, mano? Ele perde a linha, cara. Na moral, ele fica muito irritado. Ele é muito irritado contra o Flamengo, né? Sempre quando tem... Não, realmente, esse negócio de mando de campo, essa parada aí foi ridícula que o Flamengo fez, né? Mas... E também acho que devia expulsar o Gabigol e o Rascaeta. E também acho que foi pênalti, né? Igual ele. Mas assim, o Neto é engraçado. Ele tem uma... Uma raiva, né? Ele parece que é o assunto mais importante do mundo pra ele. Ele fala com uma paixão ali, às vezes com ódio ou com amor tão grande, né? Enfim, é o jeito do Neto, né? O Flamengo tá reclamando de um pênalti, você tá reclamando da... O quê? É. Eles tão reclamando de alguma coisa? Tá reclamando... Passa o lance do Gabigol chutando o Fernandinho, ó. Passa o lance do... Do Rascaeta, vergonhoso. É pra expulsar 30 dias seguidos. Não é um dia. São 30 dias seguidos. Não quebrou o pé do Fernandinho por milagre... Do... Eric. Do Eric. Por milagre. Por milagre. Pelo amor de Deus. Não me venha com choradeiro. Quem tem que chorar, somos nada. Porque podíamos ter um jogador aí por seis meses fora. Não, não, não procede nada. Não procede nada. É... É... É gritinho de histeria. Tá certinho! Pra você foi pênalti? Pra mim foi pênalti. Pra você foi pênalti, Paulo Duvalho? Tenho dúvidas. Pra você foi pênalti? Pênalti. Mas as expulsões... As duas... Um absurdo? Até o Gabigol fez uma porchagem do Hulk, pedindo a expulsão do Hulk. O lance foi o mesmo. Então... Sobe, ô Luiz Flávio. Desculpa. O que você fez, você tinha que pedir desculpa. O que o Dias Rascaeta fez, o Gabigol, os dois eram pra ser expulso. Se fosse expulso, o que aconteceria no próximo jogo em Curitiba? Com mais facilidade pro Atlético. É verdade, mano. É verdade, cara. Vamos ver a reação aqui do Thiago Asmara, aqui da Jovem Pan. Agora, a gente tem que ouvir aí. O áudio, né? Porque saiu o áudio do VAR, cara. Essa é uma questão doideira, né? Saiu o áudio do VAR. Vamos ver. Esses áudios do VAR, né? Foram liberados os áudios do VAR do senhor Luiz Flávio de Oliveira. Aquela atuação patética de ontem no jogo Flamengo e Atlético Paranaense. Vamos escutar os áudios do VAR. O primeiro é o pênalti do Léo Pereira. Que o Fernandinho resolveu ajudar o Léo Pereira a tirar a camisa. E a arbitragem não achou nada. A gente vai escutar aí o áudio do VAR do pênalti no Léo Pereira. Depois, os outros lances. Concentrar de novo. Olha, olha. Pode jogar. Ataque. Nada. Nada. Pode jogar. Vamos, segue. Vamos, segue. Vamos. O Caponarrão puxou no 3, tá, tio? Estão checando, estão checando. Só um instante, vai checar. Aguarde, Luiz. Aguarde, Luiz. Checando o possível penal. Puxa, Luiz. Dá a bola. Volta um pouco. Tem outro ângulo? Vai, vai. Vê se tá no contexto da disputa, tá? Volta um pouco, volta um pouco. Eu vi. Outro ângulo. Esse aqui não me serve, não me serve. Vou dar aquele aberto mesmo. Vai, segue, segue, segue. Não, puxão, puxão, tem camisa que tá puxando pra cima, um pequeno contato ali, o jogador se joga, sem impacto. Pode seguir, Luiz, pode seguir, pode seguir, sem impacto, ok? Tem o puxão, puxão pra cima, o jogador se joga. Então, se tem puxão, é pênalti e o cidadão manda seguir o jogo. O cidadão do VAR tem que ser tão punido quanto o Luiz Flávio de Oliveira. Já foi também afastado. Também. Esse aí tem que ser banido do futebol. Se ele fala que tem um puxão de camisa e tem... Cara, o Thiago Asmar fica muito pistola também, né, cara? Ele fica, ele é muito explosivo, ele é muito doido. Tem que seguir, deixa seguir, ele tem que falar. Ele falou sem impacto. Ele tem que falar, tem que chamar o árbitro. Ó, tem o puxão de camisa pra cima, o jogador se joga. Chama o árbitro pra ver. Agora, ele mandar seguir, eu achei muito pênalti. Souza. A puxão, como é que ele vai definindo ali num vídeo se houve impacto ou não? Se tem câmera lenta. Puxão, o fato é esse, entendeu? Não? Mas o meu medo hoje, sabe o que é o meu medo? Qual o seu medo? Nos próximos jogos aí não tem mais arbitragem, porque o que estão suspendendo de árbitro e os erros continuam. É, mas aí, mas aí eu sou a favor. Tem que afastar. Bota meu sobrinho de sete anos, o Lipe. Ele apinta melhor. Pode botar, chama o Lipe, eu chamo o Lipe lá, o Lipe sabe que puxão de camisa é pênalti. Pronto, tá feito. Eu acho que nesse caso aí tem que ser o VAR. Tem que ser do VAR. Sim, aí o VAR vai não seguir. O VAR tem que chamar o árbitro. Eu já disse aqui uma vez, ó, tem lance que você consegue, em casa, ter mais velocidade e dizer assim, ó, esse lance foi impedimento, esse lance foi pênalti, mais rápido que o próprio VAR. A impressão que eu tenho é que a galera fica jogando o Windeleve, Playstation, tá jogando Playstation ali, não tô vendo o jogo. Não é possível. Que se há um puxão, a camisa do cara tá lá em cima. E o cara vai, e o VAR ainda tem a cara de pós-emissione, ó, há um puxão pra cima, o cara tá quase sem camisa. Porra, não é possível, tá lá no meio do jogo. Até onde eu sei, pra trocar camisa tem que ser no intervalo, entendeu? Não é dentro da área. Todo mundo achou pênalti. Pênalti. Também que o material esportivo hoje em dia é bom, né? Porque se fosse aquela camisa lá do Zico que o Gentili rasgou e tal. Bom, ó, aprendi um negócio, o Silvio Luiz insistia muito nisso. Enfim, rapaziada, eu quero ver se tem o áudio do VAR aqui, ó. Vamos ver o áudio do VAR dos outros lances, né? A agressão do Gabigol no Fernandinho. Roda aí o áudio. Vai, cara lá, ó. Vamos atrás, vamos. Tudo limpo atrás de você. Vamos. Deserado. Como é que foi isso? Cruz dois. Amarelo para o centro e para a nova. Mano, é uma confusão do caramba esses áudios do VAR. Parece que é tipo uma bagunça gigantesca, né, cara? Ok, confirmado isso. Não, 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 nem você também. Não, 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 nem com o e nove. Para, Fernando, para. Confirmado, confirmado. Já quinta a foto, eu sou um checado, vai. Ó, vocês percebem que o VAR tá tomando decisão. Ó, segue o lance, amarelo para os dois. Ninguém falou em momento nenhum de uma possível agressão. Falaram, ó, amarelo para os dois, um puxa, o outro chuta e reage. Ninguém falou de uma possível agressão. E tem uma outra coisa. Essa porcaria de VAR daqui do Brasil, ele virou um bate-pronto. Ele é discussão. E um grita, outro tá tenso. Nada disso. O cara já tá pitando o jogo numa tensão horrorosa, um jogo decisivo. E fica um bando de palhaços gritando na orelha dele. Ah, 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 ah. Nada disso. Não é nada disso. Nada, nada. Não é nada pra isso. Não é nada disso aí. É completamente fora do que... Vocês não sabem nem o que eles estão fazendo. Ficam gritando, justificando os cachês altíssimos. Mas, gente, ninguém fala de uma possível agressão. É isso que eu falo. Porque se falam, ó, tem uma possível agressão no lance. O árbitro vai ver. Eles falam só o seguinte, um puxou, o outro reagiu e chutou. Mas não dá pra entender nada que o VAR fala, né, cara? Simplesmente não dá pra entender absolutamente nada. Seguir. Seguir. Número 14, tá? Número 14. Preciso revisar. É depois que tem mais. Número 14, número 14, saiu. Vou checar, ok? Número 14. Deu o cartão número 14, tá? Amarelo, amarelo. Deixa eu ver pro outro lado. Tem um contato em cima. Calma, deixa eu ver, deixa eu ver o contato. Preciso ver a perna. Ele é a perna. Ah, em cima. Vai, vai, vai. Ah, em cima, magra. É um contato por cima, um pouco acima, numa intensidade média alta, mas ele tem um contato. Ele tem um contato e recolhe, vai. Ele tem um contato de lado, não é ponto de contato. Não tem um ponto de contato. Deixa, deixa eu ver. Calma, Luiz, tô checando, ok? Deixa eu ver um outro ângulo, deixa eu ver o outro ângulo. Só não tá parado, o cara tá sendo atendido. Você tem todo o tempo. O jogador tá sendo atendido. Calma, ele se atira por trás. Ele se atira por trás contra a perna do atleta. Jogar a perna. Ele tem um contato, tá bom? É, ele retira o contato ali, mas ele já se jogou contra. Deixa eu ver, engrostando a mão. Vem, vem. Ok. Ô, Luiz. Luiz. Deixa eu ver. Ok, ó, ele se joga contra o jogador. Vai, volta pra quantas. Vai, vai. Ele saltou. Deixa eu seguir, deixa eu seguir. Ele deu o amarelo, tá? Já, já. Ok, Luiz, ok. Ok, boa decisão, confirmado. Boa decisão, confirmado. O cara só quase teve que amputar a perna ali, né, mano? Mano, é uma bagunça, né, rapaziada? Enfim, cara, é isso aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Se você curtiu, deixa aquele seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu e... Até o próximo.